Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do oitavo ano, aula de número 27. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de terem mãos nos materiais para vocês irem anotando ao longo da aula, o que vai ajudá-los a responder as atividades, a fixar melhor o conteúdo também. Então, caneta, caderno, lápis, o que seja, para vocês fazerem as suas anotações. E vamos dar início, então, à nossa aula. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o continente americano como um todo, tá? Então, a formação social e territorial da América. Então, como vocês viram ali, número 1, né? Então, é a primeira parte dessa aula, são duas aulas. Hoje nós vamos para a primeira parte dela. Então, qual é o nosso objetivo? É compreender a formação social e territorial, né? Da América, do continente americano. Então, o continente americano, alguns dados básicos sobre ele como um todo. É uma área de 42 milhões, né? De quilômetros quadrados. Esse continente é o segundo maior do mundo. As suas terras estão localizadas totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, né? Em relação ao meridiano de Greenwich, está a oeste, né? Do meridiano de Greenwich. É limitada a norte pelo oceano glacial ártico, a leste pelo oceano Atlântico. Lembrando aqui que é o oceano Atlântico que banha, né? A costa brasileira e a oeste pelo oceano Pacífico. A América é cortada por quatro paralelos principais. O círculo polar ártico, o trópico de Câncer, a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Então, aqui, ó, o continente americano como um todo, aqui, ó, a norte, o oceano glacial ártico, aqui, o oceano Atlântico, o oceano Pacífico, os trópicos, aqui, ó, o círculo polar ártico, né? O trópico de Câncer, a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Então, aqui, a porção toda do continente americano. Então, a formação histórica. Como, né, esse continente se formou, né, como ele, em relação à ocupação, ok, pessoal? Não é em relação ali à geologia, à formação geológica, mas em relação à ocupação, formação histórica em relação à ocupação. Quando os europeus, né, chegaram nesse continente, no continente americano, povos já habitavam aqui, muitos deles já habitavam, né? Havia muito tempo, há milhares de anos. Esses povos, eles estavam distribuídos por todo o território. Então, vou voltar aqui, ó, por todo o território americano, tá? Então, todo ele. Porém, né, quando esses colonizadores descobriram, né, a América chegaram aqui, eles chegaram nessa região primeiro. Então, ali, ele já estava habitado há muito tempo, né, esses povos estavam, né, distribuídos por todo o território e tinham diferentes formas, né, de organização, tanto social quanto econômica. Eram povos, tribos, né, eram os indígenas ali, os povos originais, todos indígenas ali, e cada uma dessas tribos, desses povos ali, tinha uma organização, tanto social, né, esse convívio, as leis sociais ali de convívio, quanto em relação à economia, né, como eles sobreviviam, eram distintas, ok? E a maioria dessas populações nativas, elas viviam da caça e da pesca, né, da coleta ali de frutos, né, de vegetais e da própria agricultura. Os povos inca, os maias e os aztecas, que acabaram sendo, né, as maiores civilizações ali americanas, né, pré-chegada, né, pré-colombiana, que foram antes da chegada de Colombo ali, nessa região da América. Então, eles apresentavam uma organização social completa, com uma economia baseada na agricultura. Eles se organizavam em cidades, com comércio estruturado, eles tinham domínio de arquitetura, da matemática, da astronomia, de técnicas de fundição, tanto do ouro quanto da prata. Então, eram civilizações que já tinham uma organização, tanto social, quanto econômica, cultural, né, científica, bem avançada. Então, aqui, ó, a gente tem o Império Asteca, aqui em verde, o Império Maia, aqui, e o Império Inca, na região andina, aqui em vermelho. Fazendo aqui o paralelo com esse outro mapa, ó, vocês lembram que eles tinham, ó, eles tinham uma economia baseada na agricultura e eram mais organizados, né, com relação à questão estrutural ali, social. Então, a gente tem aqui, ó, em azul, povos com agricultura desenvolvida. Pega toda a região desses três principais povos aqui, ó, a gente consegue traçar esse paralelo. O que tá em verde são povos agrícolas. Então, nós conseguimos ver que a região aqui do Brasil eram povos essencialmente agrícolas, né, eles trabalhavam principalmente agricultura. A agricultura desenvolvida é porque eles tinham mais cultivos, né, faziam mais trocas. Voltando ali, ó, eles tinham um comércio desenvolvido, então já era uma agricultura mais desenvolvida. E áreas onde se praticava a caça e a coleta, a gente tem aqui mais em vermelho. Na região aqui, só voltando, da América do Norte, aqui é o Caçadores da Floresta Subiática, Caçadores também. Depois vocês podem dar um pause no vídeo, né, e olhar bem certinho o que fala ali em cada região ali, pra vocês terem uma noção de como era estruturada, né, a questão econômica desses povos nativos de toda a região americana. Então, a gente entra na conquista e na ocupação do continente americano. Então, o que a gente viu ali foi em relação aos nativos, que aqui já habitavam, quando então os europeus chegaram, e o que aconteceu a partir da chegada dos europeus. Então, a ocupação do continente americano pelos europeus se deu no ano de 1492, quando Cristóvão Colombo, né, teve uma viagem financiada pela corte espanhol. Então, por isso que a gente fala pré-colombiana e colombiana em relação a Cristóvão Colombo, ok? Então, quando os exploradores europeus chegaram ao continente americano, né, passaram a colonizar os territórios que conquistaram dos habitantes originais, né, como os aztecas ali no México, os queixuas e os mapuxes no restante ali da América do Sul. Seis anos após a chegada desses espanhóis ali com Cristóvão Colombo, né, ao continente americano, então Pedro Álvares Cabral atraca no Brasil no ano de 1500. Então, aqui a chegada dos europeus, ela, né, gerou conflitos, né, entre os povos nativos e os europeus que então chegaram. Aqui é só uma ilustração. E a partir do século XVI, as potências europeias, né, as que dominavam ali as navegações, eram as grandes potências europeias, eram aquelas que dominavam essa questão de navegação. Então, Espanha, Portugal e Inglaterra direcionaram as suas conquistas, né, para a América, com o objetivo de extrair recursos naturais. Então, a descoberta do continente não foi apenas, né, para uma questão de ocupação, de expansão de terras, mas principalmente em relação financeira, né, para a busca de mais matérias-primas, de mais recursos. Muitas das populações aborígenes, o que é aborígene? Para a população original, é aquela população que é fixa naquela terra ali, é a primeira, né, que está ali e vai se reproduzindo na direção em direção, ela está ali, aborígene, então é a população original. Então, as populações aborígenes que no continente viviam, elas foram exterminadas. O que gerou esse extermínio? Tanto a guerra, né, do encontro ali, dessas nações são diferentes, né, as originais com os europeus ali, como também pelas doenças, né, com o contato com esses conquistadores. Então, muitas dessas populações não tinham o tipo de doença que os europeus já tinham, já transmitiam uns aos outros. Temos que lembrar que naquela época a medicina não era, né, desenvolvida, não era uma medicina como a gente conhece hoje. As vacinas, né, não existiam. A questão de higiene, saúde, né, pública ali, saúde coletiva também era precária. Então, as doenças, elas corriam soltas, né, e esses habitantes originais, eles não tinham contato com esse tipo de doença que os europeus, né, tinham em si. Então, em várias áreas, né, os europeus submeteram esses povos nativos à escravidão, né, e os obrigaram a se integrar ao sistema colonial. Então, lembrando ali em relação a essa questão eurocêntrica, em que os europeus, eles acreditavam que o seu modo de vida era superior, né, à daqueles indígenas, né, acreditavam que aqueles indígenas eram selvagens, né, e os submetiam, então, à escravidão e os obrigavam a estabelecer o seu modo de vida, o modo de vida europeu. Então, aqui a chegada de Cristóvão Colombo. Então, com a ocupação dos europeus nesse continente americano, algumas mudanças geopolíticas, né, as relações entre nações ali foram se tornando frequentes, né, dentre elas estão. A ocupação do território não levou em conta as dificuldades de adaptação do povo nativo. Então, os europeus ali chegaram, se estabeleceram, mas, né, não levaram em conta que esses habitantes nativos não conseguiram se adequar ao que os europeus estavam impondo. A América do Norte era ocupada pelos ingleses, franceses e holandeses. A América Central pelos espanhóis e franceses e a América do Sul pelos portugueses e espanhóis. Então, eram essas as nações que disputavam, né, esse controle territorial da América como um todo. Todas as riquezas, né, pedras preciosas, especiarias, né, a madeira, né, tudo que eles puderam encontrar eram trocados, né, por objetos inúteis para os nativos. Então, vocês lembram em relação ao Brasil, que para que os portugueses conseguissem a ajuda dos indígenas, né, na extração ali, por exemplo, do pau-brasil, eles se utilizavam do escambo, a troca do serviço, né, da mão de obra indígena em troca de objetos que os indígenas não conheciam, né, não eram ali da sociedade deles, não era nativo deles ali. Os europeus o introduziram, né, em troca desse serviço. Então, esse escambo, que muitas vezes era inútil, né, para essa população indígena. O genocídio, né, dos povos nativos, que é a morte, né, desses povos nativos por uma outra nação, quando uma nação é subjugada por outra. A imposição do trabalho escravo, né, para esses povos nativos, se eles não morriam, né, através de guerras e conflitos ou doenças, eles eram escravizados. Então, as regiões, né, passaram a ser colônias de exploração. Então, existe diferença entre colônia de povoamento e de exploração, né, colônia de exploração, os recursos naturais eram tirados, né, até se exaurirem. E a metrópole, né, então a coroa daquela nação que estava imperando ali, ela não colocava, não fazia com que aquela colônia prosperasse. Então, era apenas para retirada de recursos, né, e as colônias de povoamento, ao contrário, eram justamente para que aquela colônia pudesse prosperar. Então, aqui a gente tem nesse mapa. Os povos, né, os povos originais são os que estão em cinza. Daí, em amarelo, as regiões colonizadas pela Espanha, em verde, por Portugal, em azul, pela Grã-Bretanha, em vermelho pela França e em preto pelos holandeses. Então, são esses os povos, as nações, né, que, então, colonizaram essas diversas regiões da América aqui. Herança colonial. Então, o que ficou, né, desses colonizadores ali? No século XVIII, o continente americano, ele estava quase completamente dividido entre, né, as principais potências que a gente viu ali quais são. A partir, então, desse século, as colônias europeias da América, elas começaram os seus processos de independência desse domínio europeu. Então, uma atrás da outra, elas foram buscando sua independência em relação ali às potências, aos, então, colonizadores, né. Essa emancipação política, porém, não significou nem o fim da influência dos colonizadores sobre o continente. O Brasil, por exemplo, apesar de, né, ter se proclamado sua independência, ele não dependia mais de Portugal ali politicamente, porém, a influência de Portugal, ela já acontecia, né. O Império continuou aqui pelo território brasileiro. A maioria dos novos, né, países que foram surgindo, manteve essa base econômica imposta lá pelos colonizadores, lá no período colonial, que é a produção e exportação de produtos agrícolas e dos recursos. Então, é a produção primária, né, essa vocação primária, de retirada de recursos e produtos. E a importação de produtos industrializados. Então, a matéria-prima, ela é retirada e é importada a produtos industrializados, que tem mais trabalho agregado. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a questão, né, de formação territorial e social desse continente, né, do continente americano, além de como, hoje em dia, se configura a regionalização atual. Então, vamos continuar na próxima aula. Não deixem, então, de dar uma revisada, de gravar. Espero que vocês tenham anotado. Não deixem de fazer as atividades e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!